Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Pesach, a Páscoa judaica, está chegando e por isso o assunto de hoje é a matzah, o pão ázimo. Vamos falar um pouco das origens, tradições e também uma receita para vocês poderem fazer na casa de vocês. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A Páscoa judaica, que em hebraico a gente chama de Pesach, ela acontece esse ano a partir do dia 27 de março, ao pôr do sol. Eu vou colocar aqui em cima para vocês as datas desse ano e do ano que vem. E durante essa semana da Páscoa judaica, a gente relembra a saída dos judeus do Egito, que aconteceu há 3.200 anos atrás. Essa era uma das três festas bíblicas mais importantes, que são Pesach, Sukkot e Shavuot, que é a Páscoa judaica, Pentecostes e Tabernáculos. E eram as três festas que o povo subia a Jerusalém e por isso nada melhor que estar filmando o vídeo de hoje aqui na cidade de Jerusalém. E essa é uma festa cheia de tradições. Uma das principais é justamente comer a matzah, o pão ázimo, como está escrito em Deuteronômio 16.3. E por que esse pão é sem fermento? Porque quando os judeus estavam fugindo do Egito, quando saíram da escravidão, eles tiveram que sair o mais rápido possível e no tempo que eles saíram não teve tempo suficiente para o pão fermentar e crescer e por isso acabou ficando matzah, pão ázimo, que são essas bolachinhas aqui. Não só que é obrigatório comer a matzah, como é proibido comer hamets, que são certos grãos fermentados, mais especificamente 5 grãos, que é o trigo, por exemplo, pão normal, centeio, cevada, aveia e esbelta. São os 5 grãos e quando a gente coloca neles água, eles vão começar um processo natural de fermentação. Quando a gente pega farinha, por exemplo, farinha de trigo, que é um desses 5 grãos, e coloca água e mistura, a gente colocando fermento ou não, começa um processo natural de fermentação depois de 18 minutos. E esse é o ponto mais importante do pão ázimo, o tempo. A diferença de um pão ázimo para um pão normal é que o pão ázimo não teve tempo de fermentar nem crescer e, claro, a gente também não acrescenta nele fermento. Ele é simplesmente água, farinha e também um pouquinho de sal para quem quiser. Então, o segredo da matzah é pegar ela do momento que a gente coloca a água até o momento que ela está assando e que ela termina de assar, são 18 minutos. Então, preparar a matzah é uma receita super simples, mas ao mesmo tempo é uma corrida contra o relógio. Então, se vocês querem entrar agora nesse desafio contra o relógio, venham comigo e vamos começar a receita de uma matzah caseira. Então, vamos deixar de lado agora as matzot que são compradas e fazer a nossa matzah caseira? Para isso, a gente vai precisar de um copo de farinha, mas já que a gente está lutando contra o tempo, a primeira coisa que a gente vai fazer é já ligar o forno a 250 graus para ele estar quente e a forma que a gente vai assar, já coloquem dentro. Então, a gente vai pegar um copo de farinha, um terço de copo de água, uma colher de farinha que a gente vai deixar separada, daqui um pouco vocês vão entender para quê e meia colher de chá de sal que a gente já vai botar dentro e agora a gente vai pegar água e acrescentar dentro uma colher de cada vez e a gente vai mexendo. Então, uma colher de água e a gente vai mexendo e no momento que a gente começa a acrescentar água é o momento que a gente liga o cronômetro. Então, pessoal, relógio, 18 minutos, vamos lá! Esse é um bom projeto para toda a família, quanto mais mãos, mais rápido normalmente vai. Então, para fazer com crianças, para fazer com a família é ótimo. E agora que toda a água já foi incorporada, vamos passar isso para a mesa. Aqui, pessoal, o jogo é bagunçado, mas o que importa outra vez é o tempo. A gente tem 18 minutos para terminar tudo, incluindo o tempo de assar, que é 5 minutos. Então, agora vai ser mais ou menos entre 30 segundos e 1 minuto, a gente vai juntar até parar de esfarelar e ficar uma massa única. A gente está aqui com uma massa única agora, vamos cortar ela em 8 pedaços. e pegar eles agora e enrolar em bolinhas. Não é obrigatório enrolar nas bolinhas, mas depois a matzah fica mais bonita. E a gente vai agora pegar um rolo e abrir a massa. E para isso, a gente vai enfarinhar a mesa, então essa uma colher de farinha que a gente deixou agora separado, é justamente para isso. Então, vamos aqui enfarinhar a mesa, botar a primeira bolinha. Vamos agora abrir a massa. A gente vai deixar ela o mais fino possível. E a nossa primeira matzah está pronta. O próximo passo é agora furar a matzah. Fura bem furadinho para passar para o outro lado o buraco. A ideia é que com os furinhos, ela não vai crescer dentro do forno. Lembrando que esse é todo o objetivo do pão ásimo. Tem gente que tem aqueles aparelhinhos de furar, que tu vai rolando e ele vai furando. Quem tiver pode usar, obviamente. Aqui em casa a gente não tem, então vai no velho método do garfo. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai valer a pena no final, pessoal. Agora que a gente já furou todos eles, vamos pegar agora a forma que está dentro do forno, o forno bem quente. Colocar papel manteiga. E colocar as oito matzot. Matzot é plural de matzah. Colocar as oito matzot aqui. Tem que cuidar. Sempre fica um pouquinho apertado, mas não tem problema. Vamos lá. E agora vamos colocar no forno. E agora chegou o momento da verdade. Vamos tirar a nossa matzah aqui de dentro. Uau! Olha que bonita elas estão. Vamos passar elas agora para um prato e deixar elas esfriarem um pouquinho também. A matzah nos lembra a liberdade, já que toda a festa de Pesach é a liberdade, o fim da escravidão do Egito. É outro nome, inclusive, para a festa, é a festa da liberdade, mas a matzah tem um segundo significado também, que é a humildade. Ele é conhecido também como Lechem Oni, o pão dos pobres. É um lembrete para a gente valorizar a nossa liberdade, mas ao mesmo tempo é para a gente ter humildade, ela fica fininha, ela não cresce, ela não se infla dentro do forno. E agora sim, as nossas matzah estão prontas. Uma boa festa de Pesach para todo mundo, coloca nos comentários o que mais vocês querem ver dessa celebração, do Pesach, das tradições. Não esqueçam de se inscrever no canal, um beijo e até a próxima!